Durante o discurso de abertura na Assembleia da ONU, Jair Bolsonaro falou do combate à corrupção e também citou o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Que me antecederam, desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo do meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública.